O novo recurso garante a transferência do valor integral de forma imediata e disponibiliza a opção de parcelar a quantia em até 24 vezes, gerando um saldo devedor. Para usar a função, é necessário ter uma linha de crédito pré-aprovada. Por exemplo, você não tem R$ 100 para dar naquele momento, você parcela de duas vezes, você tem R$ 50. Você parcela R$ 50, é acreditado e no outro mês, outros R$ 50. O PIX causou uma queda de quase R$ 3 bilhões nas receitas de serviços de conta corrente nos maiores bancos do Brasil. De certa forma, o mercado financeiro sentiu exatamente isso, né? Afinal de contas, eram transações que eram pagas, na verdade. Na prática, o PIX parcelado é como um cartão de crédito para quem não tem cartão. Passará a funcionar oficialmente no segundo trimestre desse ano. Entretanto, o Banco Central já criou regras para liberar o uso às instituições financeiras. Atualmente, algumas empresas já oferecem um novo recurso, mas apenas para alguns clientes de perfis selecionados. Todo mundo está sendo passado lá pelo crivo, né? Sempre será, se tem um histórico ruim de pagador. Então, lá estão dando prioridade para essas pessoas que, teoricamente, são bons pagadores, né? A taxa de juros do PIX parcelado pode variar entre 1% e 2%. A tendência é que a porcentagem aumente com a adesão do público, mas ainda seria inferior se comparado com outras linhas de crédito. Se a gente hoje paga uma taxa de serviço por cartão de crédito, o PIX não vai ter isso. O Amazonas lidera o ranking de devedores da região norte, com 52,30% da população adulta inadimplente. Em seguida, o Amapá, com 48,32%. Roraima, 46,63%. O Acre, com registro de 45,53%. Em Tocantins, 42,6%. Rondônia, 41,10%. E Pará, 36,58%. O consultor financeiro alerta aos riscos. Fujam disso, procurem se planejar direitinho, optar por controlar bem suas finanças, para que isso não vire daqui a pouco uma bola de neve e seja algo corriqueiro. Tocantins, 43,58,53. Tocantins, 43,59,53. o